muito boa tarde amigos do canal estação rural a sua agricultura de precisão eu estou aqui no projeto califórnia setor 5 em canindé de são francisco gente passando aqui nesse fazer esse vídeo aqui diretamente do lote do senhor jenilson do quiab e também do senhor esvaldo feixoto para mostrar vocês essa belezura de melão esse aqui é o gradial rcf1 olha a qualidade do melão como saiu aqui a produção do melão vejam gente que maravilha conforme vocês viram nos outros vídeos anteriores onde eu também apresentava é uma produção de melão nesse mesmo ambiente aqui onde está esse melão hoje tinha um tomate depois do tomate a gente colocou esse melão descansou um pouco o solo e aí esse melão aqui está com 60 dias de plantado daqui mais uns 15 dias começa a colheita e é todo por um só do mesmo modo os operandes do outro onde a gente criou uma tabela nutricional e hoje a gente vê o melão com essa qualidade olha gente que maravilha olha que maravilha de melão é perfeito melão desse no comércio é uma venda muito rápida não é isso mesmo muito bem eu estou aqui com o senhor jenilson do quiab vou plantar ele aqui jenilson quantos pés de melão tem aqui plantado 10 mil pés vocês estão esperando tirar quanto de produção isso aqui é a média de 600 caixas 600 caixas cada caixa pesa 30 kg 35 né 30 kg então vai dar uma boa produção o preço aqui não tá muito bom né agora o preço agora acho que não tá tão ruim não estou sabendo direito mas não tá tão ruim não perfeito gente é isso aí nós estamos aqui com o gladial rz f1 vocês estão vendo aí a produção um melão excepcional no mesmo ambiente no mesmo processo que a gente criou aplicando aquela tabela de nutrição e também aquela tabela fitossanitária o resultado desses que vocês estão vendo aqui nós vamos fazer um dia de campo apresentando esse o resultado dessa produção e também mostrando outras variedades que está sendo experimentado aqui a exemplo do tomate da unsunclea é mais ou menos assim o nome do tomate que eu ainda não aprendi dizer esse nome é da uesenclea é o nome por aí e também nós estamos experimentando 6 variedades de 6 variedades de quiabo que ainda não tem nem nome esse quiabo é da hortival e próxima semana a gente vai estar fazendo mais uma avaliação e aí eu fazendo mais um vídeo postando para todos vocês beleza então muito obrigado a todos vocês que acompanham o nosso canal e obrigado por se inscrever obrigado por convidar amigos para se inscrever em nosso canal por compartilhar os vídeos por dar lá o seu like que Deus abençoe a todos vocês e nós estamos juntos